CSU aqui no PC, pessoal de vidro jogaram aqui na máquina escavanteira e se evadiram, ok? Ah, eu tocaro fogo no carro, mano. Ali, ó. E aí? Meu Deus. O Sr. Raimundo não viu, não? Não sei, a gente vai pra lá. Aí ela arrependeu, o rapaz, ela vai pra lá. Mesmo tá dormindo, viu? Foi assim que eu acho que vai sair. Foi agora. Foi agora. Meu Deus, vai explodir. Pois é. Vai pra cá, vem pra cá, hein?